o que o Gabriel quer uma escada e aí papai o Gabrielzinho tá falando sabe o que brincando na caixa vem cá para você dar uma olhada olha aqui a brincadeira dele Gabriel Gabriel sumiu desapareceu vem cá Igor mas só que é o seguinte é muito bonitinho ele sumiu desapareceu mas aqui filha tem uma escada aqui ó pode cair se machucar mesmo cadê tomando ver isso só pode tá dormindo lá embaixo né Gabriel filho ó é vamos brincar com essa caixa lá embaixo porque aqui em cima não dá certo por conta ó e ali ó tem uma escada tá bom aí você pode se equilibrar tá certo Igor vai tirando ele aí que eu vou falar com a Naísa tá bom Naísa vem tira ó Igor aproveita coloca essas caixas lá para baixo filho vou levar aqui uma e você leva a outra não filho não não dá certo viu viu pode sempre vai brincar de bola no quintal vai filho viu brincar de bola eu quero brincar em outro momento a gente brinca com as caixa lá embaixo tá bom mas agora vai brincar de bola lá no quintal tá bom pai me explica essa história direito que eu tô desconfiando ainda desconfiando de que filho vai brincar de bola no quintal filho viu ó Igor eu vou conversar tá certo filho ele pensa que a gente tá brincando vou conversar com a tua mãe porque a gente dito para ela para não trazer essas caixas aqui para cima porque Gabrielzinho ele inventa tudo tu sabe né Pois é aqui embaixo ele vai brincar né e ser mais tipo mais seguro para ele né ó Gabriel ó filho tá aqui as caixas agora você pode brincar aqui embaixo tá pronto bota a caixa aqui igual para ele aqui um certo traga essa caixa para ele aqui olha a tua mãe ó falei ela tá dormindo tua mãe ó bota aí filho a caixa e pronto e aí e aí e aí e aí a mãe tá dormindo acho que é melhor disparizado não não mas eu tô que acordar ela é acordar tua mãe por favor filho mas acorda direitinho filho né para não se chatear né a gente tá fazendo meditação dela aí acordou filha é um assunto muito sério ele tá brincando e tudo mas é uma é porque você tá deixando ele brincar perto da escada e ele pode cair se machucar eu tô deixando assim é só que dá a caixa para brincar eu vou lá para cima agora tá brincando se eu deixei ele tava brincando nesse instante tá brincando aqui pois é então filha é eu até falei um pouquinho antes que você tinha levado essas caixas lá para cima e ele tava brincando filho muito perto da escada não foi assim exatamente aí se machucar aí se machuca pois é e colocar lá no quarto lá atrás vamos me ajudar vamos eu não acredito o que foi tava bebendo água e me molhei cadê filho ó filho não pode vim cá mais uma vez vim cá meu amor não pode viu gabriel não pode brincar com a escada com a escada com as caixas perto da escada porque você pode se desequilibrar ficar muito perto da escada e cair tá bom vai cair bola no quintal que é melhor viu Igor pega essa aqui levar para lá filho ó leva lá para o quarto lá de trás porque lá né não tem perigo mais dele pegar né é não vai rasgar a caixa filho a gente precisa dela né filho mas eu já te falei filho que a gente não pode ficar com essas caixas porque se você ficar preso eventualmente fica com falta de ar e tudo entrega para mamãe por favor boa ideia vizinha viu é bom que eles aproveitam para brincar na sala e não fica nessa terra quente né isso mesmo pega a caixinha Gabriel Gabriel e por que a gente não brinca de acertar a bola dentro daqui pode ser mas lá dentro é bem melhor aqui aditar um pouquinho quente lá dentro passa agora até porque eu e teu pai vamos ter que ir lá no supermercado comprar algumas coisinhas que estão faltando de novo filho claro mas é claro que tem criança que come muito que nem os nossos meninos né sempre tá faltando alguma coisinha então ó que é o seguinte ó eu vou ficar aqui olhando eles né que eles estão muito agitados hoje e você vai só tá bom ó o dedinho não vai comigo até porque se essa cola pesada né eu preciso de um auxílio né uma pessoa mais forte que nem você tá bom tá certo filha ah deixa eu pegar aqui uma sacolinha retornável que eu comprei que é bem lindinha uma sacolinha retornável né pessoal pra gente não gastar com sacola e também uma ter meio ambiente né depois vamos logo pra gente voltar bem rapidinho porque eu não tô querendo deixar isso só porque eu já estou agitado viu filha viu olha aqui ó olha aí tô dizendo olha nossa ideia olha nossa ideia a gente fez assim ó a gente vai ficar um contra um e vai ter que fazer o gol bem aqui vai 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 só mostrar vai Olha que to acabou gente Agora não vem Oh! Olha... Olha aqui ó Guarda aí deixa eu filmar Vai pega vai 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 Uhuuu Um cinco Uuuu Um quatro Terceiro Elogior Qual é a minha vez? Vai nãoada Deixa eu deixar eu sweetie Era mais doido Gabriel Vai ver Esse go é muito pequeno Vai Igor Gol gol O Gabriel perdoa pro Igor, Gabriel Bora ver, né Outra chance Vai, Gabriel, vai Gol, Gabriel Pronto, a brincadeira tá boa, mas vamos lá, né Vamos lá Mara que esses meninos não aprontem, né, filho Vamos lá Filho, tu fez a lixinha, já sabe tudo decorado É muita coisa, não São mais frutas e verduras e biscoitos Muito bem Tá chato É, eles estão aí, eles estão de boa, né Vamos lá, bem rapidinho, né Vamos naquele mercantil de lá Ou naquele de cá Filho, eu acho melhor aquele de lá Não, de cá, porque o de cá é mais barato as coisas Mas eu gosto lá Porque as frutas são melhores Vamos lá, né, rapidinho, né Filho, agora tem um porém, ó Eu acho que a gente fez a carteira Tu esqueceu a carteira Propositalmente Peraí O que? Gabriel, se machucou muito Que história é essa, gente? A gente tava saindo aqui agora A gente tava ficando aqui Vai, filha, corre, filha Vai pra uma frente, Nilton Calo da escada Calo da escada? Que história é essa, Nilton? Meu Deus do céu, calo Gabriel, calo da escada Gabriel, 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 filho Acorda Acorda Tira essa escada de cima dele Pelo menos Pelo amor de Deus do céu Tira essa escada de cima do teu irmão Eu vou chamar vocês Vou pegar esse... Gabriel, ajuda Vou te ajudar Mãe, eu acho que a nele Leve o nele Se mexer muito não Agora não, mãe A escada caiu por cima dele Leve ele, leva ele Leve ele pra sala aí Traz, traz Ajuda aí Vai com os baixos pernas dele Eu acho que não pode ir com ele, não Pode? Ele tá por cima Cuida rápido Ajuda, ajuda, ajuda Traz aí, traz 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 aí, traz aí Traz aí Tá muito machucado, tá? Vem, gente Vamos apalhar a máquina Que pôr negócio desse? Ele disse que ele ia apertar um pouquinho só Cadê, filho? Parece que eu... Filha, ó Parece que eu tava pré-vendo, não era isso? Não acredita Deixa eu ver Ô, Gabriel Acho que é boa levar ele pra emergência Anda aí, filho, pra ver Anda, filho Gabriel tá com brincadeira, né? Tá com brincadeira, né, Gabriel, né? Ó, mas tá machucado Olha aí, filho, aí, ó A pancada que a gente foi, ó A pancada foi no braço E agora, amigo? E agora, filho, que a gente não vai mais pro mercantil Não, eu já sei Assim, ele machucou, machucou Mas não foi tanto assim, não Eu vou sozinha com você falando ele Se você não me pressa, eu dei um minuto Tá melhor, Gabrielzinho? Conta como foi Explica como foi essa situação e conta como foi Ele tá brincando comigo, né? E aí, eu ia no banheiro Ele deu um chute E bateu a bola E de que foi a ideia de subir na escada? Hã? Gabriel Eu tive a ideia de subir na escada Na escada Ó, deixa eu ir Pronto Vem cá, fica em pé, senta ali, filho, por favor Ó, senta lá Ajuda, ajuda ele aí Ajuda, ajuda Ó, deixa eu explicar, ó Ó, de outra vez Quando a bola cai lá Pode deixar Que o papai Ou a mamãe Ou o Igor Que a gente já é mais adulto A gente pega, tá bom? Tudo bem? Agora, filha Só com ele Dá um banho dele, né? Porque ele também não pode dormir, né? É, e aí você vai no supermercado também, então Vamos trocar É o jeito É o jeito É, anota lá, anota Tá enjoadinho É isso mesmo, né? Caiu Mas ainda bem que é coisa de criança, né? Quem nunca caiu, né? Vamos lá Esse foi o vídeo, pessoal Não era isso que a gente queria Mas foi 100% real aí, viu? Gabrielzinho Acabou caindo Se machucando Mas dos males O male menor, né, filha? Não é? Nada, nada, nada Só um pouquinho zonza aí Mas isso é normal De uma queda que a pessoa leva Tá pesado Pra casa Que foi enriqueceado É